que eu tenho muito orgulho do meu pai, porque meu pai é um cara muito trabalhador Bom dia My Family, acabei de acordar agora, e eu tô chorando porque eu acordei de um pesadelo, irmão vocês não fazem ideia, hoje é segunda-feira, e eu vou explicar nesse vídeo pra vocês tudo que aconteceu durante essas duas semanas que eu não postei vídeo, mas eu só queria relatar que eu tive um pesadelo tão forte essa noite eu sonhei com muita coisa ruim, e dentro de uma dessas coisas, eu sonhei que meu pai tinha uma briga muito feia com a minha mãe e eu tô falando isso pra vocês, porque inclusive eu ia fazer um vídeo sobre isso, porque aí eu tava pensando esses dias pô, eu, 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 às vezes a gente fica meio assim né, putz, não agradece os pais pelo que fizeram por nós e aí depois os pais morrem, e a gente quer fazer homenagem, aí eu falei, eu vou fazer um vídeo homenageando meus pais em vida, só que essa noite eu tive um sonho justamente com o meu pai eu sonhei, só que foi uma coisa ruim, eu sonhei que o meu pai tinha agredido minha mãe e aí eu falei que eu ia arregaçar a cara dele, porque minha mãe, e enfim, só que eu acho que eu sonhei com isso inclusive, Beatriz saiu atrás inclusive, escovou no leite, eu acho que eu falei, eu pensei, sonhei com isso tive esse pesadelo, porque ontem à noite eu recebi o pessoal do projeto, né, que participou comigo do meu campeonato e a gente tava conversando sobre os pais e tudo mais, e dois deles falaram que o pai não foi presente que o pai abandonou quando era criança, o outro falou que teve que pegar o pai com o irmão bêbado e jogar pra fora de casa, e eu tava comentando que com o meu pai, tá, não sei se meu pai vai tá vendo mas que eu tenho muito orgulho do meu pai, porque meu pai é um cara muito trabalhador meu pai tá com quase 60 anos, esse é o mês que meu pai completa 59 anos meu pai daqui um ano vai ser idoso e eu postei isso, inclusive, esses dias no Instagram que era o meu sonho, dar uma boa vida pros meus pais então, porra, rapaziada, eu só queria compartilhar isso com vocês porque, de certa forma, eu sei que meus pais vêem meus vídeos e eu só queria dizer que eu tenho muito orgulho de todos eles tanto da minha mãe, quanto do meu pai enfim, agora eu vou levantar de fato, porque a gente acabou de levantar escovar o dente, vou fazer um cardio e eu já volto pra explicar pra vocês o que faz quase duas semanas que não temos vídeos um salve, salve, rapaziada agora sim, começando o vídeo novo pra vocês e chegando do cardio, malandragem chegando do cardio foca a Johnny, parceiro essa é a primeira atualização que eu preciso fazer pra vocês nós estamos focados, rapaziada pra fazer uma semana, inclusive, que a Beatriz não erra a dieta na verdade, não é que não erra come uma besteirinha aí ou outra mas nós estamos comendo limpo todo santo dia principalmente na primeira refeição que a gente acorda, já toma água que é importante pra se hidratar, né malandragem mas enfim, rapaziada qual é o motivo de ter ficado duas semanas aí sem vídeo pra vocês tanto que eu abri meu whatsapp hoje meu whatsapp não, meu instagram e vi mensagem de uma menina perguntando o que aconteceu com a gente, você viu? é? cadê vocês? vocês estão vivos? e não foi a única, né? e fico muito feliz que vocês de certa forma sintam a saudade do Joe Joe mas rapaziada o primeiro motivo deles a outra ali já, já carma aí, cara o primeiro motivo foi porque rapaziada eu tirei uma semana pra focar na old e aí a próxima outra semana no caso a que veio o Joe Jones ficou doente porque deu uma friagem muito brava eu fiquei com falta de ar pra vocês terem noção de tão ruim que eu fiquei e se pra ser bem sincero com vocês rapaziada uma das coisas que também me desanimou mas nós estamos no corre pra comprar outra é ter perdido a minha câmera fiquei realmente muito mal mas o motivo maior foi ter ficado doente e o foco na old skirt porque vai vir muita novidade pra vocês lembrando que a old skirt está parada, tá? porque nós tivemos problemas com fornecedores enfim mas enfim segunda atualização eu estou na minha garagem né Joe Joe mas cadê? hã? cadê a motoca do Joe Joe? pô hã? mas essa é uma novidade boa lembra que eu falei que a moto estava falhando na primeira e na segunda marcha na hora de arrancar levei a moto na assistência porque ainda estava na garantia na verdade levei na loja chegou lá os caras simplesmente falaram que o problema era a gasolina que a moto não tinha problema o que eu falei? a moto está com problema eu vou filmar e mando pra vocês eu vou colocar o take aí pra vocês da moto falhando falhou agora a moto simplesmente rapaziada estava numa enhaca e eu falava como que a moto não está falhando mas graças a Deus consegui filmar levei lá para os caras o mecânico dos caras andou na moto e falou realmente está falhando então a moto está lá infelizmente já faz quase uma semana ou melhor vai fazer uma semana e o Gio Jones está sem moto então infelizmente uma atualização ruim mas boa ao mesmo tempo que vai voltar boa a motoca e detalhe o Vagnão que customizou a motoca do Gio Jones a Shadow 600 a última vez deixa eu só passar ó mostra mostra a malandragem era um palio o palio está ruim parece um trator achei que era um trator que estava passando aqui mas enfim o Vagnão disse que topa fazer na faixa a pintura da minha Shadow 750 ele fez da 600 e ele topa fazer da 750 então logo menos projeto novo customizando a Shadow 600 não vou tirar a originalidade da moto não vai ser só a pintura colocar uns acessórios e tudo mais mas enfim e rapaziada outra atualização que eu tenho para fazer para vocês que vocês perderam durante essa semana é que o Gio Jones estava um dia desses voltando da academia e velho estava um frio isso era 11 horas da noite quase a rua deserta assim uma puta neblina eu simplesmente encontro no meio da rua como se estivesse morrendo já como se estivesse esperando a morte um gatinhozinho e detalhe pretinho igual as nossas eu não vou ficar com o coração partido sozinho e aí eu trouxe aqui para a rua porque essa rua aqui que é onde a gente mora é a rua dos gatos tem muito gato e a galera cuida e como ele estava em um lugar que ele estava quase morrendo eu falei vou levar aqui vou trazer para a rua porque o pessoal cuida só que rapaziada o gato simplesmente nos adotou agora inclusive a gente acabou de voltar do cardio ele está na esquina mas quase a todo momento que a gente sai aqui ele está ali fora tanto que a gente decidiu ali no final da garagem colocar uma casinha para ele com roupinha com comida e água e logo menos eu vou ver se eu consigo já encontrei uma mulher ali que faz castração e mexe com isso se eu conseguir tirar as pulgas dele porque o motivo de não ter trazido para dentro de casa é porque ele está doente e aí eu não posso prejudicar acabou a memória da câmera mas voltando eu não poderia prejudicar as minhas filhas mas por esse motivo apenas que ele não está dentro de casa mas logo menos eu vou marcar consulta lá ainda hoje eu vou mandar um whatsapp porque hoje é segunda-feira para mulher outra atualização é essa daqui outra atualização atualização vem cá vem cá inclusive acabei de brigar com ela porque ela pegou o tapete higiênico e ela está com mania de fazer isso a gente sai eu acho que ela fica braba ela pega o tapete higiênico com xixi e sai mordendo chacoalhando xixi para casa inteira mas está aqui olha o tamanho sossega olha o tamanho parece aqueles peixes quando você pesa com um pacu rapaziada a Phoebe está gigante vem para cá cara está doido a Phoebe está gigantesca velho e você logo menos vai ganhar uma irmãzinha em cara uma irmã aliás detalhe não é que eu estou acostumado com as minhas gatas que são fêmeas o gato ele é macho esse daí que a gente encontrou a gente achou que era fêmea aí do nada um bolão no meio das pernas sacão é esse meu irmão mulher não tem saco não mas ela ao menos quem sabe ser uma irmãzinha em cara enfim rapaziada e chegando agora em casa vamos preparar nossa primeira refeição e só queria relatar para vocês que a Beatriz está tomando a proteína da soja e não está tendo problema nenhum graças a Deus com a intolerância à lactose então dica do Joe Jones para você aí que não toma whey porque dá caganeira não precisa tomar whey pode tomar outro tipo de proteína que não seja do soro do leite como essa daqui malandrage que está aqui a proteína da soja rapaziada da Sambarilove enfim rapaziada cheguei em casa agora vou preparar minha primeira refeição rapidão e já volto para atualizar mais vocês das novidades que está acontecendo na vida do Joe Joe aí rapaziada primeiramente gostaria de dizer que acabei agora a minha sessão de terapia já falo para vocês sobre a terapia mas a questão é eu estava ali agora conversando com a Beatriz na sala e eu vi ele passar ah sujei minha camisa inclusive cupom Maxwell no site da MIT inclusive a moça falou que ele está fazendo amizade com aquele gato você sabia aqui na rua tem um gato que parece um cachorro de tão grande que ele é aí eu vi o gatinho passando ali agora enquanto estava conversando com a Beatriz eu vou mostrar ele para vocês olha lá ele está conversando com o amiguinho dele vamos chegar mais perto rapaziada rapaziada mano aquele gato eu juro por Deus ele tem uma personalidade tão forte irmão foi a nossa será? acho que não vou mostrar o nosso o nosso futuro pretinho quem sabe né o nosso malandrado e aí gato olha suça aí rapaziada aqui o dito cujo olha o olho dele tanto que o nome dele rapaziada é Drácula o nome dele é Drácula por causa dos olhos olha que aí carinha eu ainda não chamei a moça porque eu estava ocupado eu vou chamar ela agora tá? para nós ir lá fazer o examezinho olha o amiguinho dele lá o tamanho aquele lá rapaziada que é o grande é que agora ele está encolhido mas ele é gigantesco irmão não é não carinha? enfim rapaziada é isso e a questão da terapia é o seguinte eu estou indo acho que para a minha quarta quinta sessão de terapia e cara como é gostoso porque ontem à noite o pessoal veio aqui em casa na hora que eles foram embora fiquei tão angustiado chorei por causa da minha irmã chorei por causa do meu pai tive um sonho ruim e aí hoje eu desabafei contei para ele e aí ele vai te dar uns insights umas coisas é verdade faz sentido eu descobri hoje inclusive que chorar é uma coisa muito normal não segure o choro porque o choro é uma forma do seu corpo se descarregar tem gente que acaba descontando ele até usou esse exemplo tem gente que acaba descarregando o estresse que tem no corpo dando murro na parede aí eu lembrei do soco que eu dava nas paradas e tudo mais e acaba fazendo usando muita droga e tudo mais o correto é você deixar o seu corpo naturalmente expelir aquele estresse tanto que eu lembrei da Beatriz a Beatriz sabe disso muito bem um A já estou chorando já volto tudo para fora entendeu que é assim que tem que ser exato não segurem o choro de vocês rapaziada vamos lá que eu vou mandar mensagem para a moça deixa eu só passar a mão de nele um pouquinho pate a mão de nele então pate a mão de nele minha cutinha fofa enfim rapaziada chorem chorar faz bem só que ele usou esse exemplo inclusive você as vezes tem que segurar você está com vontade de cagar você não vai cagar no meio da rua você tem que esperar o momento certo chorar as vezes você está com vontade de chorar em um lugar aí é bom segurar porque não é o momento adequado para chorar você chora em outro canto então não é chore a hora que der vontade porque as vezes não é o momento mas nunca deixe de chorar e rapaziada outra atualização que eu precisava mostrar para vocês não sei se vocês viram ali na sala olha quem está fugindo Fibi entra 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 Fibi para cá entra 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 quase que não entra daqui a pouco daqui a pouco ela não entra mais porque ela já está ficando grande mas enfim a questão é eu ganhei essa samambaia da minha tia não sei se vocês viram lá na sala mas eu trouxe ela aqui para fora para regar ela mas principalmente eu ganhei isso aqui está vendo o que é isso aqui isso aqui é uma salsa que eu ganhei da minha sogra malandragem aí eu estou regando coloquei aqui fora para dar uma regada também e é isso as plantinhas do Diogo olha a minha cebolinha o jeito que está bonitinho a cebolinha a malandragem não deu para fazer rapaziada o jardinzinho lá porque a Fibi destrói aquele lugar opa está escuro procura iluminação procura iluminação procura iluminação procura iluminação enfim vamos a menina achou que eu sou louco ali na rua eu sou louco não mas ela não tem que dar satisfação para você eu sou casado rapaziada eu estava conversando com a minha mãe sobre eu ser um cara esforçado um cara muito trabalhador por conta dela ela me mandou esse áudio eu achei muito bonito eu quero compartilhar com vocês se liga eu tenho orgulho da minha mãe por isso velho quase 60 anos eu fico tão feliz quando você corre atrás quando você vai para São Paulo quando você edita vídeo quando você grava eu vejo o prosperar de Deus na sua vida eu vejo o que eu ensinei para você não ser uma pessoa que não corre atrás um vagabundo tudo isso eu fico muito feliz entendeu eu fico muito triste quando eu vejo você ser processado entendeu porque é movimentando que a gente corre é igual eu todo mundo admira de ver eu com 58 anos eu estava fazendo 59 agora já fiz 6 meses eu faço 59 anos eu já estou eu sou idosa mesmo mas eu agacho levanto eu lavo eu passo eu corro atrás eu faço as coisas e a gente não pode prostar é igual a cunhada do Pira falou para mim ela tem a minha idade ela não aguenta agachar ela não aguenta levantar subir uma escada para limpar em cima de um guarda roupa agora eu amo pela graça e bondade do nosso Senhor Jesus Cristo eu tenho a minha força e eu corro atrás entendeu então eu fico muito feliz igual a Pia agora está correndo atrás das coisas eu fico muito feliz com isso entendeu pelo menos não falta mais nada para vocês eu não me preocupo mais com comida com produtos de limpeza com nada de vocês mais entendeu eu vejo que vocês estão correndo atrás isso é muito foda de escutar porque minha mãe nunca foi de falar muito isso para mim mas nos últimos dias ela tem falado que tem orgulho de mim que eu corro atrás meu sogro elogiou a gente esses dias falou que a gente nunca desde quando a gente Beatriz saiu de casa nunca mais foi encher o saco dele com conta e com tudo mais então tipo assim velho se sustentar com 23 anos e dar orgulho para os seus pais já é motivo de você ficar estou vencendo na vida estou vencendo malandragem é isso rapaziada estou finalizando a louça aqui vou lavar alface depois porque agora deu horário da nossa almojanta que a Beatriz está falando porque agora já é quase 5 horas da tarde já é 5 enfim e aí a questão é rapaziada eu estava pensando aqui agora eu vou parar com uma mania do seguinte eu só não estou postando tanta coisa por exemplo no meu instagram porque de certa forma rapaziada eu eu acabo como que eu posso dizer me sabotando um pouco com o pensamento que eu estava até conversando com a Beatriz ali que na verdade eu não sei se faz muito sentido claro que existem muitos bons momentos que não são registrados né só que não é porque o momento é bom que a partir do momento que eu registrar ele ele vai deixar de ser bom ou vai deixar de ser verdadeiro então por exemplo eu falei pra Beatriz pô passou a data do nosso aniversário de casamento a gente curtiu só que a gente não filmou porque as vezes eu fico pensando putz não vou filmar agora é um momento gostoso eu quero guardar pra mim pô mas é muito legal as vezes registrar um momento legal como eu já registrei vários aqui no canal então eu vou começar a mostrar mais de novo né de alguns momentos da minha vida e não é porque eu estou mostrando pra vocês que o momento não é bom que o momento não é verdadeiro por exemplo eu tirei agora aqui a carne né porque eu mandei um whatsapp pro Giovanni e falei velho vem aí vamos acender a churrasqueira eu vou mostrar pra vocês geralmente eu não mostraria mas eu vou mostrar aí rapaziada eu não falei que eu ia mostrar olha que momento gostoso Giovanni 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 não Mariana olá rapaziada seguinte velho disseram que o Jojo está ficando bom no assunto o que vocês acham estou bom mesmo? tá ficando churrasqueiro olha isso aqui olha isso demais vem comer essa que leva aqui saiu agora essa daqui ó potreína malandrade ó tá gostoso servidos aceitam aí Jojo você vai o nome enfim eu falei sabe o que hoje de manhã no vídeo que tipo assim eu tenho que parar tanto que hoje eu convidei o Giovanni eu falei velho que saudade de gravar os vídeos que a gente gravava com o croma atrás e tudo mais eu acho que ele está pisando o Charlie deixa eu enguri deixa eu enguri senão eu vou falar guspindo e aí eu falei que saudade de gravar os vídeos no croma e tudo mais vamos voltar a gravar e aí eu estava falando para eles que tipo mano eu acho que tipo assim às vezes eu acabo me travando me limitando de postar as coisas porque eu fico tipo ah momentos de verdade a gente não filma aí tipo mano não é porque o momento é de verdade que fazer um take vai transformar isso tudo em mentira tá ligado não foi de verdade o tempo todo você sabia que eu ia ligar a câmera então a gente tem que fazer mais isso postar mais eu estou travado porque eu fico tipo não deixa eu quero viver o momento e eu tenho vários momentos da hora curtindo aqui agora aqui tem franguinho a lingui seta já saiu umas duas rodadas de carne seca e de odio ao samba ali nove porque sobrou carne eu falei pro Giovanni ele traz só o pãozinho que está ali para nós comer e o carvão que não tinha carvão a carne sobrou depois vamos fazer o pix para o gutão lá porque né quem está comendo é você o Giovanni fez parte também né ele só ele só não veio ontem exato mas enfim a questão é isso aí rapaziada aproveitar os amigos porque um garoto morreu esses dias certo quantos anos não a gente tinha 22 23 na minha idade eu acho e aí você pensa pô você acha que só você acha que só gente velha vai pro cemitério não amanhã eu posso não estar aqui amanhã o Giovanni pode não estar aqui Deus queira que esteja e aí Deus queira que esteja e aí o que acontece a vida passou não curtiu chora porra que não chora que louco que raiva faz uma oração é um desfecho do vídeo gente colabora é chapado chapado ele fez falou tudo errado também fala amor tá tudo certo contigo tudo certo eu só estou esperando uma gada para comer porque eu não comi aquela ainda rapaziada tá bom minha família minha família para de começar o cara para de começar bom rapaziada infelizmente domingo retrasado dia 29 de maio veio a falecer por acidente de carro um amigo da época de escola da Beatriz e no dia seguinte segunda-feira eu e a Beatriz fomos ao seu funeral e rapaziada ali no momento do seu enterro eu comecei a observar em volta os familiares e amigos se despedindo e me bateu uma tristeza muito grande porque a gente às vezes acaba pensando que no cemitério só entra velho mas na verdade não era um garoto de apenas 21 anos de idade que tinha uma vida inteira pela frente para aproveitar e ali naquele momento eu tive certeza que nós realmente devemos aproveitar cada momento das nossas vidas principalmente aproveitar as pessoas que nós amamos porque nós não sabemos quando nós vamos ou as pessoas que nós amamos vão partir dessa terra e é por isso que eu encerro esse vídeo com a mensagem de que nós aproveitemos mais a vida aproveitemos mais as pessoas que nós amamos deixar de ficar naquele papo de vamos marcar e realmente marcar porque rapaziada a vida é um sopro e com certeza eu também dedico esse vídeo em memória ao Vini Vini descanse em paz irmão